Seguinteiras, estamos aqui para uma dica maravilhosa que vai valorizar a sua peça. É um segredinho que nós estamos usando em todas as nossas peças e está sendo o maior sucesso. E claro, vamos aqui dividir esse sucesso com vocês. Eu sou a Doris, a Mames do Feito a Mão, professora especializada em arte sacra customizada. Essas peças maravilhosas, cada dia uma mais linda que a outra. E esse detalhe de hoje é essa tag que a gente tem lá na nossa lojinha. E como estão todas as que adquiriram já, nossas alunas, as nossas seguiteiras que adquiriram. E a gente vai ensinar como que eu coloco nas nossas imagens com esse cordãozinho de pérola. E olha só, meninas. Olha. Olha só. Que perfeito. Este daqui é Mãe de Jesus. Abençoe a minha mãe. Menina maravilhosa. E este daqui? Às vezes, anjos se disfarçam de avós. Mas antes, meninas, da gente começar essa aula. Se você não é inscrito aqui no canal, se inscreva. Deixe seu like, seu comentário. Porque ajuda a gente a subir mais aqui no YouTube, mais seguiteiras verem, mais artesãs. Olha só que maravilhoso, né? Então, meninas, vamos lá para os materiais que nós vamos usar. Aqui eu vou usar um cordãozinho. Uh, errei aqui. Meninas, aqui eu vou pegar... Não vai ter uma medida certa. Por quê? Porque você pode estar usando em vários tamanhos de imagem. Por exemplo, voltando essa cidinha, vamos voltar essa daqui. Por exemplo, se a gente for pôr nessa daqui... Olha aqui. Essa tem 30 centímetros, né? Essa aqui tem 30 centímetros. Então, você pode escolher o ladinho. Você pode pôr assim. Agora, aqui vai ficar muito grande com esse tamanho. Essa auréola aqui, ó. Se pôr, vai ficar mais embaixo. Se você quiser pôr mais em cima, então não vai ter aquela medida exata de você estar colocando a tag. Apesar que esse mais embaixo também ficou lindo, né, meninas? Ficou lindo. Olha só. Deixa eu dar um zoom aqui na câmera. Ah, então aqui. Eu estou aqui atrás. Olha que lindo também que ficou. Então, vamos pegar... Qualquer jeito que fica lindo, né, meninas? Esse daqui que é maior, ficou mais embaixo também. Olha só. Olha como você pode estar variando. Então, são altos e baixos e você pode estar variando as frases. Então, o tamanho não tem aquela medida exata, tá? Mas é lindo, né, meninas? Fala sério. Então, deixa eu pôr aqui. E como é que é? Essa é a correntinha de pérola, mamãe? Correntinha de pérola. Olha só. Essa daqui é de 4 milímetros, meninas. É tão velho isso aí, né, mamãe? Você confessa para as meninas. É, faz tempo. Faz anos que tem esse rolinho aqui no ateliê. É que a gente quase não usa. Nós usamos sempre a meia pérola. A gente não usa essa de cordão, mas sempre a gente tem aqui no ateliê, né? Olha aqui. Você corta. Eu não vou... Vou me dar uma medida exata, como eu falei. Aí, você vai colocar... Cadê as tags, né? Ah, acho que só tem colocada, mamãe. Você descoloca, mamãe, rapidinho. Gente, a Rayana não trouxe. Vou tirar aqui. A Rayana não trouxe a tag. Corta essa. Depois a Rayana corta. Finge, finge, finge. Finge, finge. Olha aqui, meninas. Minha tag. Você vai pôr aqui. Essa tag da lojinha, né? De acrílico espelhado. Tem que tirar. E ela já tem o... O buraquinho que fala? Exatamente. Ele já vem para passar uma pérola de 4 milímetros, tá? Mas, caso você tenha a pérola... Não tenha essa correntinha. Tenha a pérola de 4 milímetros. Aí, você vai pegar aquele cordãozinho de fio encerado. Vai fazer um cordão do tamanho da sua imagem. Vai dar um nozinho. E pronto. Mas, antes de dar um nozinho, meninas, você coloca a tag, tá? Sim, é verdade. Aí, esse daqui, olha só. Você vai pegar. Deixa duas para cá, duas para lá. Ó, e força. Ele trava. Que perfeito, mamis. Já está pronta. Já está pronta. Já. É simples assim. Você coloca e trava, tá? Então, vou aqui. Deixa eu pôr aqui nos anjos. Olha aqui. É simples assim. Esse daqui. Mamis, e se eu não tiver pérola na telinha e nem a correntinha? Temos outras opções? Aqui, meninas. Olha aqui o rabo de gato. Fica perfeito também. Também, ó. Você pode cortar. Você vai pôr. Vamos tirar mais um aqui, né? Que a Rayana não trouxe. A gente, né? Dá um desconto pra ela. A gente tira esse. Depois, meninas... É duro de destragar. É muito ruim. Eu já vou te cortar, né? Tá nem sofrendo, né, mamis? Então, olha aqui, meninas. Coloquei aqui, ó. E você pode estar usando. Mas aí, pro rabo de gato ficar mais bonitinho, meninas, olha aqui. Você dê um nozinho. Nozinho assim. Vai ficar aqui dois cantinhos. Você pode pôr uma pérola, olha. Pra cair, pra não ficar só o... A pontinha feia. Cortei muito pequeno. Vamos fazer outro. Cortei pequeno, meninas. Vamos lá. Vou cortar aqui maior. Porque a pérola que eu tenho aqui no estúdio, ela é maior. Então, olha aqui. Coloquei. Dei um nozinho. Vou vir com a pérola. Essa aqui é a número 10 inteira. Só pra gente deixar um detalhinho aqui. Aí você vai dar um nozinho. Já vou cortar aquela pontinha, tá? Só vou fazer outro ladinho. Olha aqui. Passei. Não tem tamanho exato também, tá? A pontinha que dá pra você fazer um nozinho. Cortei aqui. Cortei essa outra pontinha. E agora, meninas, olha aqui. E ficou assim aqui atrás. Deixa eu tirar aqui. Vou pôr essa aqui. Olha só, meninas. Dá pra fazer também no cordãozinho. Ó. Viu? E aqui atrás ficou esse detalhinho. Que esses detalhes, meninas, fazem toda a diferença, tá? E outro também. Se você, por exemplo, tá fazendo uma da técnica floressa. Uma mais rústica. Mais rústica. Você pode fazer esse mesmo processo aqui com o rami. Na pontinha você coloca uma pérola pra dar um detalhinho. Então, você pode usar o rami também, porque nossas alunas todas têm, né? Rami. Todas que fazem ar de azanato também tem. Você que é seguiteira também tem. Então, você pode estar usando o rami. Põe no outro ladinho as pontinhas. E conforme a técnica que você usa, você pode estar fazendo o cordãozinho. Sempre combinando, né, mamis? E por isso que eu tô falando, sempre combinando. Porque não dá pra pôr uma branca lá numa envelhecida. Não fica legal. Então, sempre você vai combinando. Apesar que a pérola você pode pôr em todas. Verdade. Né? Então, meninas, essa foi a dica de hoje. Se você gostou, deixe seu like. Compartilhe. Compartilhe com a sua amiga que faz artesanato. Essa dica maravilhosa. Nos grupos também. Nos grupos de artesanato. Nos grupos de artesanato. E deixe seu comentário. Um beijo. E até a próxima aula.